Olá, família TV Foco! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é o nosso ao vivo, né? A nossa live tá sendo de um jeito diferente, justamente pra vocês não ficarem aí sem receber as notícias, as informações do mundo dos famosos e da televisão, tá bom? Como o tempo aqui no Rio de Janeiro não tá bom, a gente tá aí tendo alguma instabilidade no serviço de internet, então por isso eu tô fazendo agora aqui no gravado, pra vocês ficarem por dentro de tudo aí que aconteceu, tá? E o nosso primeiro pauta do dia, a gente vai falar logo ali do caso da Larissa Manoela, tá, pessoal? Que na noite do último domingo 13, ela concedeu ali uma entrevista bombástica ao Fantástico, onde contou detalhes do rompimento com seus pais que administravam a sua carreira. Então já vai chegando, coloca aqui o seu like, ajuda muito aqui o nosso canal, tá? Principalmente nesse início de semana ali, que a gente começou complicado por causa da internet. Coloca aqui nos comentários também o que você tá achando das notícias, né, desse caso em específico da Larissa Manoela, tá bom? E ajuda muito aqui o Dieguinho, tá bom? Então vai dando aquele seu like maroto pra gente poder aqui continuar seguindo com a nossa família TV Foco. E agora eu vou contar aí pra vocês os detalhes de quem não assistiu ali essa entrevista concedida pela Larissa Manoela ali para a Renata Caputti, tá? Ela revelou que abriu mão de todo o seu patrimônio pra que pudesse cuidar da própria carreira a partir de agora. Além de revelar que ela precisava pedir dinheiro até pra comprar milho e sorvete na praia, a Larissa acusou a Silvana e o Elias de fazerem uma divisão injusta do controle ali de suas empresas e de esconderem movimentações financeiras, tá? Apesar disso, a artista de 22 anos disse que preferiu abrir mão da fortuna da família ali, que ela conquistou, né, os 18 milhões dela e falou que tinha que pedir autorização pra qualquer tipo de pagamento que ela fizesse, né? Em outro momento, Larissa Manoela revelou que nunca desejou se afastar dos pais, mas gostaria de ficar ciente de quanto que ela faturava, tá, gente? Eu só queria entender esse negócio, porque eu não sabia o que eu recebia, o que eu estava sendo pago ali pra trabalhar, expôs ela. E aí, gente, ela colocou até um áudio falando que pediu dinheiro pro pai pra poder comprar um milho na praia, enfim, né? E o pai fez a transferência ali justamente direto pro vendedor, ou seja, a Larissa, ela nem passou ali por essa transação, tá? Muita gente se chocou com esse relato dela, né? É uma atriz mirim. Os pais, eles realmente abdicaram das suas vidas profissionais pra investir ali, cuidar da carreira da Larissa Manoela. Por isso que ela falou que não vai abrir, ela vai abrir mão dos 18 milhões, deixou para os pais dela, não quer ali investigar nada, ela quer agora só tocar os projetos dela daqui pra frente, gente. Olha que situação, tá? E teve gente que ficou a favor da Larissa Manoela, e teve gente que ficou a favor dos pais. Minha opinião ali, não tem como defender ali os pais não, tá, gente? Até porque ela mostrou em documentos, que tem um trecho ali que a mãe dela mentia sobre justamente os sócios da empresa, né? Falando que todo mundo tinha partes iguais, mas não, a Larissa Manoela em uma das empresas tinha apenas 2%, tá, ali das ações da empresa, e os pais ali ficavam com o restante, né? Isso é um absurdo. A Larissa tentou renovar o contrato com os pais, justamente propondo 60% pra ela e 20% pra cada um. Só que os pais não aceitaram ali essa oferta dela, então ela preferiu fazer o destrato, e agora ela toma conta 100% dos seus bens. Então essa situação aí deu pano pra manga, muita gente envolvida, e eu vou trazer aqui agora um relato falando do ex-empresário ali da Larissa Manoela que resolveu justamente, gente, falar ali sobre essa situação, esse imbróbulo, e ele saiu em defesa dos pais dela, tá? É o Marcelo Germano, esse aí da foto, é o empresário que gerenciou a Larissa Manoela no início da carreira dela. Ele entrou na discussão relativa à briga que a atriz trava com os seus pais. Eu sei de tudo, pois eu descobri essa menina. Conheço toda a história dela, né? Então ele publicou um relato no Instagram e falou ali, enquanto o Brasil todo provoca discórdia entre pais e filhos, estou aqui para parabenizar o Gilberto pelo dia dos pais, esse cara fantástico que sempre esteve ao lado da filha em todos os momentos. Sabe, Gilberto, tudo isso vai te deixar mais forte e logo essa filhota estará ao seu lado novamente. Sempre com esse sorriso e brilho nos olhos, iniciou o Marcelo Germano em seu discurso. Há os desinformados que falam, Marcelo, você não sabe de nada? Minha resposta é simples. Eu sei de tudo, pois eu descobri essa menina. Conheço toda a história dela e essa liberdade que ela almeja, ela sempre teve. Quanto à questão de gerenciar seus próprios recursos, ela nunca gostou disso. Se hoje despertou essa vontade, que bom que ela amadureceu. Não estou aqui para me promover às custas dessa situação. Estou apenas comunicando que estou ao lado da família, que são só os três juntos. Essa é a única e verdadeira família da Larissa. Então, a gente já sentiu ali, realmente, que tem ali uma alfinetada, a atual noiva ali da Larissa Manoela, que ele falou que a família dela é só ela e os pais, tá bom, pessoal? Então, teve ali esse relato, justamente do ex-empresário da Larissa Manoela, que resolveu ali se pronunciar, falando justamente, né, sobre essa situação delicada. Agora, eu vou trazer um relato, gente, do ex da Larissa Manoela, que é o Thomas Costa, né? Todo mundo conhece, os dois namoraram duas vezes, né? Se separaram, voltaram, os dois fizeram a novela Carrossel, e ele resolveu também falar que teve problemas com a administração do seu dinheiro e brigou com os pais, tá? Roberto Costa e Luciana Santos, tá bom? A confusão com o seu patrimônio se iniciou após o processo de divórcio do então casal, com acusações de apropriação indevida dos bens do ator. Assim como a atriz, ele começou a trabalhar quando ainda era criança e fizeram sucesso ali em Carrossel, tá? Vou colocar aqui o vídeo onde o Thomas, né, ele fala sobre essa situação. Fala, galera, tudo bem? Bom, eu vim aqui comentar desse assunto aí que tá sendo bastante comentado nos últimos dias aí da Larissa e dos pais envolvendo toda essa questão. Eu me identifico com essa situação, por isso eu tô vindo aqui falar. Tenho certeza que muitos outros famosos também se identificam. Já vi, inclusive, que sim. Eu passei por uma situação bem parecida. Eu e a Larissa, a gente fez a mesma novela quando a gente era criança. A gente começou a trabalhar muito cedo e todo o dinheiro, falando de mim agora, todo o dinheiro que eu ganhei todo esse tempo trabalhando dos meus nove aos meus dezoito anos, eu não vi. Não vi esse dinheiro em momento nenhum. Tudo que eu tenho hoje foi comprado dos meus dezoito pra frente. Eu comecei do zero. E sim, foi uma situação complicada, envolveu situação familiar, sim. Mas o que que acontece? Qual foi o erro dos nossos pais na minha visão? Os nossos pais, eles eram convidados a estar com a gente lá somente como acompanhantes. Só que nossos pais acabavam se envolvendo em negociações, em trabalhos, em fechamentos de contrato, sendo que a gente deveria ter pessoas especializadas em cada área pra fazer essas coisas. Porque tá entrando numa área nova. Não é a área da minha mãe, não é a área da mãe da Larissa. começar no meio da televisão, todas essas coisas. Então, são pessoas que não sabem fazer. E outra, existem profissionais próprios para isso. A gente deveria ter o quê? Uma assessoria jurídica, uma contabilidade, uma assessoria de imprensa, uma gestão. Tudo isso são pessoas que estão oficialmente somente naquilo. Então, na minha visão, esse foi o erro dos nossos pais, mas, na minha visão também, eu acho que não deve ficar existindo briga em família. Eu, como eu disse, comecei tudo do zero? Comecei. Porém, eu passei por cima o relacionamento com os nossos pais. Por mais que eles erraram, por mais que pode ser difícil, por mais que quando envolve dinheiro, é complicado, mas eles fizeram isso, querendo ou não, tentando acertar. Eles queriam o nosso bem, nunca eu querer prejudicar a gente. Agora, que sirva de alerta também para novos, novos pais, de novas celebridades, novas pessoas, novas figuras que estão surgindo. Então, gente, muita gente criticou ali o Thomas Costa, falando que ele não tinha que meter o bedelho nessa situação não, que não tem nada a ver com ele, enfim, todo mundo falou um monte de coisa. É porque o Thomas Costa está cancelado ali por causa da Tati Zá, que a gente sabe, tem toda essa situação ali envolvida, mas nessa situação, gente, referente à Larissa Manoela, ele também pôde compartilhar, eu lembro que o Thomas teve um desentendimento com os pais, sim, ali por causa de dinheiro na época, teve toda, ali se iniciou toda a polêmica dele referente a isso, então ele deu o relato ali porque ele tem voz assim para poder falar desse quesito, aconteceu a mesma coisa com ele ali, ele foi agenciado assim como todas as outras crianças que precisam dos pais ali dando pitaco, dando autorização, porque eles não se mandam, depois de 18 anos, aí sim a responsabilidade é dos próprios filhos. A Tati enviada ao Fantástico, a família ali da Larissa Manoela, os pais, eles relatam que algumas inverdades a Larissa está falando, eles falam que eles realmente ainda estão no prazo do destrato, que eles acabaram de receber a informação e é 60 dias para eles poderem assinar, tá bom? E eles falam também que a Larissa Manoela que não quer respondê-los, eles tentam entrar em contato para eles conversarem e ela não quer falar com eles, tá bom? Então, claro, gente, que tem ali uma situação que é a verdade, tem o relato da Larissa, tem o relato dos pais, e tem a verdade, muita gente ali não consegue expor, saber realmente o que está acontecendo de fato, tá? Mas assim, 80% de chances a gente aponta ali que os pais da Larissa estão errados, pelo menos nesse quesito ali financeiro da administração dos bens dela. Por mais que eles falam que ela tinha uma mesada, que nada faltava para ela, tinha um cuidado ali exorbitante, que era nítido no controle e na vida financeira da Larissa, e ela, maior de 18 anos, ela tem o direito sim de saber, de poder administrar ali, tá bom? Aí, também aproveitando nisso, tá gente? Teve ali a Jojo Todinho que resolveu também vir expor essa situação, né? Todo mundo sabe que a Jojo, ela tem uma mãe que não fala assim com ela, elas são brigadas, enfim, porque essa mãe, ela não criou a Jojo e a Jojo sempre justifica ali que, de fato, essa mãe só a procurou depois que ela ficou famosa. Então, vamos ver ali um vídeo da Jojo também dando o seu pitá. Vou falar uma coisa para vocês. A mãe da Larissa Manuela está pronta, boa para dar a mão para a minha mãe, entendeu? Que ela dizia que nunca me pediu nada. Você acredita que ela diz isso? Que nunca me pediu nada, mas, graças a Deus, eu guardo bonitinho aqui, os comprovantes, tudo direitinho. Eu prefiro pagar meu preço com Deus e eu quero distância. Tadinha, mas ela vai se levantar, vai se recuperar. Ela vai sim. Aí eu vejo as pessoas falando assim, ah, mas e a sua mãe? Minha mãe é quem me criou, minha avó, entendeu? Minha tia, minha mãe Maria Helena. A minha mãe pagava 120 reais de pensão e ela falava na época, né, que ela era do mundo. Falava que isso pra ela era esmola e ela ia beber, e ela bebia isso de cerveja. É, mas as pessoas não sabem, mas gostam de julgar. Deixa... É isso, né, gente? Cada, eu acho que aí já vai um pouco diferente o caso da Jojo. A mãe da Jojo abandonou ela quando pequena, né? Tudo é caso de família, tá? Mas cada um tem a sua história, né? Cada um tem o seu CPF, cada problema é diferente, deve ser tratado de forma individualizada. Mas também, eu não tiro ali o relato da Jojo de poder compartilhar, porque ela também tem uma vivência ali, uma situação com a mãe. A gente tem que parar de, assim, tentar... A gente tem que tentar normalizar que realmente, assim como tem filhos tóxicos, também existem pais tóxicos, né? Infelizmente, eu acho que às vezes o excesso de proteção, ele pode atrapalhar, né? Eu não tô acusando quem tá certo, quem tá errado, né? Eles ali sabem realmente quem fez a coisa certa, né? Então, vai ser uma coisa que vai ser resolvida ali entre eles. O que a gente pode caracterizar aqui, na minha opinião, justamente é por causa disso, da fase de administrar o dinheiro. É a Larissa, Manuela, que tem que administrar. Se ela vai perder ou não, o problema é ela que vai responder. Por isso, justamente, os pais estão ali com o dever de depois falar, olha, eu te avisei. Então, assim, deixa ela seguir a vida dela, tá? Agora, referente de quem tá certo, quem tá errado, é muito delicada essa situação, porque só quem vive ali com pais abusivos ou com filhos abusivos que sabe o contexto de toda a história. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de abrir mão, que 18 milhões ali, todo mundo tá especulando, realmente não é uma fortuna, assim, que a gente pode dizer que é o valor original que a Larissa conquistou ali ao longo dos seus 18 anos de carreira, tá? A Larissa, ela conseguiu muito mais do que isso e aí entra numa situação delicada. Mas, a própria Larissa Manuela não quer investigar, não quer ir a fundo nisso e abriu parte desse montante ali que ela disse ser o patrimônio dela até os 18 anos para os pais, tá, gente? Então, é isso. Coloca aqui os comentários de vocês, o que vocês estão achando sobre essa situação da Larissa Manuela e eu vou colocar agora uma notícia, né? Vamos sair um pouco disso e vamos pro Zezete Camargo, né, que participou do programa Encontro e acabou ali expondo a Zilu na Globo, gente. É isso mesmo que aconteceu, tá? Ele participou do programa Encontro dessa segunda-feira, dia 14, e comentou também sobre a briga ali que tá envolvendo a atriz Larissa Manuela e os seus pais, tá? Pelo controle financeiro. E relembrou as atitudes de Zilu com seus filhos durante o tempo que estiveram juntos, tá? Principalmente ali a Vanessa Camargo, que se tornou famosa também ali na época, no início dos anos 2000. Eu conheço a Larissa e a mãe dela, principalmente, desde quando ela era criança, a mãe dela, por ser fã da gente, levava ela lá no estúdio e ficava até duas, três horas da manhã vendo a gente gravar. Revelou ali o cantor sertanejo, que também afirmou que encarou com surpresa todas as declarações e provas que a Larissa exibiu sobre os problemas que ela tem travado com os pais. Aquilo, pra mim, é uma relação de mãe e filha. Não tem relação mais pura, mais verdadeira que uma mãe e uma filha. Então, nessa situação, imaginar que tudo seja verdade é uma surpresa, afirmou ali o Zezé de Camargo. Já sobre os meus filhos, eu sempre deixei que eles escolhessem os caminhos deles, desde que não fosse o caminho errado, tipo, mexer com drogas, essas coisas. Eu sempre orientei nesse sentido. A mãe, claro, sempre foi muito mais presente do que eu, porque a minha profissão não permitia isso. Eu ficava muito ausente de casa durante a adolescência dos meus filhos, né? E a mãe tomava conta dessa coisa mais educacional. A Zilu, né, no caso, proibia tudo e eu liberava tudo. Eu ficava sempre com o melhor. Acho que a maioria das famílias, como a mãe sempre fica mais em casa e o pai trabalha fora, acaba que o ônus da bronca fica nas costas da mãe. Continuou ali o Zezé, que ainda falou que teve aí uma relação melhor com os filhos, né, e ele revertia as broncas que as iludava. Na minha família, eu desenvolvi isso. Eu chegava, pai, minha mãe não quer deixar eu fazer isso. Eu tinha que ser um intermediário, principalmente da Vanessa, que é a mais velha. Eu até brincava com elas, dizia que não pareciam mãe e filha, pareciam irmãs. É impressionante como elas divergiam de algumas coisas e eu tinha que ser o intermediador, expôs ali a ex no programa Encontro, né? Então o Zezé de Camargo ali falou que sempre ele era o bonzinho da história, a Zilu ficava com o papel ali de vilã, né? E ele expôs que a Zilu, que cuidava da carreira, do financeiro, da Vanessa, ele ainda falou algo que eu fiquei até surpreso. Ele disse que nunca soube quanto que a Vanessa ganhava, que quem administrava isso ali era a Zilu e ele não se, não colocava o bedelho nessa situação, né? Então a gente entra nessa situação ali de casos de família, né? Cada um ali vai colocando a sua própria opinião referente à sua vivência, né? Então isso aí é um relato do Zezé de Camargo que também é válido, tá? E como as pessoas ali, os pais de atores mirins, de cantores mirins, artistas mirins em geral, né? Como a Maísa que foi apresentadora também, como cada um administra ali o dinheiro, como lida com essa fama ali e essa pressão que os filhos têm. Claro que eu entendo que é muita responsabilidade, porque assim, você administrar um dinheiro, você quer que o seu filho tenha um futuro, você quer guardar, você não quer que o seu filho volte a ter ali, é passe necessidades. Então eu entendo esse cuidado, esse zelo com o patrimônio. Mas depois que atinge a maioridade, cada um tem o seu próprio CPF, deve responder por ele e administrar os seus bens também, tá, gente? Qual é o futuro que a Larissa tem? Ela mostra que é uma menina madura, imagine, em nenhum momento assim, a Larissa vai falir, digamos assim, vai acabar com o patrimônio dela, né? Se esse é o medo dos pais dela, é um medo completamente exagerado, tá bom? Essa ali é a minha opinião, tá? Agora vamos mudar ali um pouco, saindo desse caso, Larissa Manoela, que deu pano pra manga, mas coloca aqui nos seus comentários, que a sua opinião é muito importante aqui pra gente, tá bom? Não deixa de curtir aqui, compartilha esse vídeo também, que é muito importante pra nossa família TV Foco, tá bom? Combinado? Certinho? Quem viu aí o último capítulo da novela Vai na Fé, a Clara Monec, tá, que é ali a que fez a Kate, ela fez o maior sucesso na trama, tá bom? E eu vou expor pra vocês uma curiosidade, é, fazendo um grande sucesso ali, com o término também de Vai na Fé, a Clara Monec caiu nas graças do público, e o resultado disso é que a jovem acabou multiplicando o seu salário ainda no decorrer da novela. De acordo com informações da colunista Fábia de Oliveira, tá, ela teve acesso a esses valores e revelou com exclusividade que quando estreou Vai na Fé, o salário recebido ali pela Clara Monec, gente, de apenas 24 anos, era de apenas 4 mil reais, mas com o passar do tempo e o sucesso da personagem, ela renovou o seu contrato pra um salário de 22 mil reais, olha aí que diferença, tá, e realmente faz jus ali, é, justamente a isso, né, a Clara Monec sendo um sucesso incontestável ali na novela Vai na Fé, o engajamento da novela muitas das vezes era gerenciado por causa dela, da personagem dela que caiu na boca do povo com bordão, enfim, né, a Clara Monec fez muito sucesso, tá ali agora entre os grandes lançamentos da Globo, espero que ela seja aproveitada ali em breve pra tendo novas oportunidades na sua carreira, tá bom? outro ponto importante de Vai na Fé, gente, vocês gostaram do final? Eu confesso que eu tô órfão ali da novela, né, estreia Fuso Eu já à noite, torço pra que seja um sucesso também, apesar da história ainda não ter me prendido, vou assistir pra depois eu dar minha opinião e comento com vocês aqui amanhã, tá? Agora o final de Vai na Fé eu achei redondinho, né, um casamento ali pra resolver os desfechos dos personagens é sempre bom e o Theo sendo vilão, mas também pagando pelo que ele fez, né, foi merecido também, tá? Então gostei muito de Vai na Fé, ela vai ficar ali como uma das grandes novelas do horário das sete, né, e eu vou recordar dela com muito carinho também, tá, pessoal? Então é isso, vamos agora falar rapidamente do caso do Sidney Sampaio, tá? Que eu prometi pra vocês que ia ficar acompanhando o caso, trazer ali os desdobramentos e vou aqui contar pra vocês porque no último domingo, além da entrevista bombástica da Larissa Manoela na Globo, ali no Fantástico, que deu o que falar, o Sidney Sampaio também concedeu uma entrevista para o Domingo Espetacular da Record TV e ele detalhou o surto que ele teve no início do mês, além de revelar o motivo pelo qual ele se jogou do quinto andar de um hotel, tá, gente? Ali no Rio de Janeiro. O ator acabou desmentindo a Edna Maria Sampaio, sua mãe, ao afirmar que não luta contra a depressão, tá? Então ali foi um relato forte, né, muito disse-me-disse desde que ele se jogou ali do prédio e agora a gente tem a informação oficial, que é a informação dele, né, gente? O que ele quer falar, o que ele quer ali se pronunciar, tá? Quando eu fui para o quarto, as minhas informações já não estavam precisas, o que eu me recordo do fato em si é de sentir medo, me lembro de pedir ajuda, de estar muito assustado com algumas coisas, não me recordo direito com o que, iniciou o Sidney. O ator disse sentir que estava sendo perseguido, mas não sabia do que se tratava. Não me lembro exatamente o motivo pelo qual eu acabei me jogando, mas eu acho que tem a ver com algum tipo de pânico que eu estava sentindo naquele momento. Algo que eu entendia que estava me fazendo mal ou me perseguindo, contou o famoso. Logo em seguida, ele afirmou que, ao contrário do que sua mãe disse em entrevista após o período, ele não está lutando contra a depressão. Isso já tem uns 10 anos, eu tive um início de depressão, mas 10 anos atrás. Eu procurei um especialista nesse momento, fiz um tratamento de um ano, fui diagnosticado, mas recebi alta, tudo certinho. depois disso, eu não tive mais nenhum episódio. É vida normal, vida que segue com as dificuldades do nosso dia a dia. Por fim, o Sidney Sampaio revelou que ingeriu bebida alcoólica e remédios horas antes do surto. A minha irmã, que tem receita e usa esses medicamentos, me deu um deles para dormir, mas eu não dormi logo de início e acabei tomando um outro remédio porque ela deixou a carteira do lado. Enfim, foi um episódio pontual na minha vida, pois eu já passei por fases que não dormia bem, mas sempre relacionadas a uma data especial ou evento que nos deixa mais ansioso, concluiu o ator ali. Tá, gente? Agora sim, minha informação, eu falo, olha, tem caroço nesse angu, mas ele não quer expor ali, então vai da consciência dele, ele também não é obrigado, mas está muito, muita controvérsia ali essa situação. Ele não tinha problema para dormir, mas resolveu tomar ali um remédio para dormir. Já está errado, olha o perigo da automedicação, da pessoa ser hipocondríaca, tomar remédio ali, se realmente é viciado em tomar remédios, a gente está vendo ali em Terra e Paixão o caso da Petra, a Débora Osório que está fazendo ali, tomando tarja preta também e pegando receitas de formas escusas, não está fazendo tratamento sério. O caso do Sidney Sampaio, ele também fala que não tem depressão, que ele já se curou, mas será, gente? A depressão, ela pode ir e voltar, né? Eu sei que tem pessoas que recebem alta e ficam curadas 100%, mas outras pessoas acabam tendo uma recaída ali da depressão. Será que 10 anos atrás ele teve, mas agora ele não voltou a ter uma recaída de depressão? Então, assim, fica complicado, ele até desmentiu ali a informação da mãe dele. Então, é muito disse-me-disse, né? Ele falou que foi um caso pontual, mas é um caso pontual que querem minimizar e eu não acho que tem que minimizar porque foi algo muito sério, ele quase poderia acontecer uma tragédia, ele se jogou ali do andar, né? Ele poderia ter morrido, então é uma coisa assim que deve ser tratada como pontual, tá, Sidney Sampaio? Acho que você deve buscar, assim, ajuda, tratamento e se realmente você tá avisando ali um contrato na fazenda, né? Realmente, se esse contrato já tá assinado, você quer entrar e por isso você quer limpar ali essa barra desse susto, dessa tragédia, eu acho que você tem que rever isso, tá? E esperar ali, tenta ver, entrar na próxima edição, enfim, eu acho que o momento agora é delicado, você tem que priorizar a sua saúde, tá bom? e não ali pensar em continuar seguindo ali, entrando na fazenda, que aliás, é um jogo que você tem que estar com o seu psicológico muito bom, tá, gente? Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam ali dessa situação do Sidney Sampaio e desse relato dele, essa justificativa, convenceram vocês ali sobre isso ou não, tá? Coloca aqui embaixo e agora eu vou falar pra vocês sobre essa bomba ali, a volta do Vem Pra Cá no SBT, será que é isso, gente? O que que tá acontecendo ali na emissora do Silvio Santos, porque o primeiro impacto atualmente tá ocupando ali as manhãs da emissora, tá? E o SBT tá vivendo uma grande crise de audiência, justamente pra tentar reverter essa situação e fisgar os telespectadores que fugiram da emissora, uma das atrações que pode ser picotada em breve é o primeiro impacto, que fica aí quase seis horas no ar. pra tentar mudar essa história, a direção do SBT estaria interessada em começar a mexer os seus pauzinhos e atrair, gente, não apenas os espectadores, mas também patrocinadores de maior prestígio. Pois é, tá vendo ali o nome da Regina Volpato? Ela já tá sendo ali aclamada na web justamente pra ser a responsável pra assumir esse novo matinal do SBT. De acordo com informações ali do colunista Flávio Rico do portal R7, os diretores da emissora, né, liderados ali por Daniela Beirute, a filha do Silvio Santos, estudam o lançamento de um programa exibido pelas manhãs. A recomendação do setor comercial é que seja criada uma atração que possa contar com anunciantes mais variados. A consequência disso seria a diminuição do primeiro impacto. Vale lembrar que o SBT até tentou colocar uma revista eletrônica parecida com hoje em dia da Record no ar, que chamava Vem Pra Cá. Esse aí que vocês estão vendo na tela foi apresentado pela Patrícia Abravaniel e o Gabriel Catolano, mas não agradou o público e o próprio Silvio Santos, tá, ficando ali menos de um ano no ar. E a ideia era unir culinária, entretenimento e informação, mas a audiência não foi das melhores. Com a Regina Volpato ali disponível no mercado de trabalho, né, a web aclama ali pra que ela seja contratada pelo SBT pra assumir ali esse novo matinal que ainda não tem nome, não tem título, nem nada disso. Eu já trouxe pra vocês nas nossas transmissões anteriores falando que a Daniela Beruti falou que esse ano não lança mais nada no SBT. Então, essa revista eletrônica ali, caso seja aprovado o projeto, entre ali pelas manhãs pra tentar pegar mais anunciantes, ela só estreia a partir de 2024, tá bom? Então, ali tem grandes chances da Regina Volpato também ser uma das cotadas, quem sabe ali uma das apresentadoras desse novo projeto. Eu torço pra que saia ali mais investimento, mais emprego ali e que venha ali disputar com hoje em dia, fazendo hoje em dia acordar um pouco, né, o próprio encontro e o mais você também se mexer, tá bom, pessoal? É isso. Agora eu vou trazer pra vocês o desfecho da história ali do Belo e do Denilson. Coloca nos comentários o que vocês acharam isso aí sobre o SBT investir ali em uma nova programação, num novo programa pelas manhãs e também desse caso do Denilson com o Belo que chegou assim ao final, tá? Finalmente a paz reinou após um processo que durou mais de 20 anos, na noite de sexta-feira dia 11 de agosto, Denilson usou as suas redes sociais para comunicar que o cantor Belo pagou o que lhe devia referente a um processo que envolvia a compra dos direitos do grupo Soweto por parte ali do Denilson. Em um vídeo que está circulando nas redes sociais Denilson fala com muito bom humor que a dívida foi paga e frisa a sua paixão pelo pagode. Agora vou poder postar meus videozinhos curtindo o Belo, risos. Valeu, Belo. Sucesso aí pra você. Estamos juntos. Obrigado por esses últimos dias e pelas conversas que tivemos declarou Denilson num vídeo publicado nas redes sociais, tá, pessoal? Então chegou ali o fim da novela justamente entre o Belo ali e o Denilson, tá, pessoal? E aí? O que vocês acharam disso? Final feliz, né? O Belo agora vai parar um pouquinho, pelo menos, dessa fama ali de caloteiro que finalmente a gente sempre debateu, sempre conversou aqui várias vezes sobre isso, né? Então coloca aqui nos comentários que aqui você fica por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos e da televisão, tá bom, gente? Então o nosso ao vivo hoje, tá, foi gravado, né? Ficamos assim, meio dúbio, mas aí a gente não manda na natureza, né? O importante é eu trazer aqui as informações pra vocês e vocês ficarem aqui juntos comigo. Então muito obrigado mesmo pela paciência, pela audiência, pelo carinho de vocês e eu amo estar aqui com vocês a gente tricotando, tá? Então eu volto amanhã no nosso ao vivo, né? Se Deus quiser e Ele quer amanhã no dia 15 do 8 a gente vai ter o nosso bate-papo aqui ao vivo então a gente consegue trocar melhor eu amo ler os seus comentários então comenta aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, tá? Que esse carinho me alimenta, me faz aí querer melhorar cada vez mais pra vocês, tá? E como o meu compromisso é com vocês não deu pra gente seguir ali a nossa transmissão no ao vivo, né? Mas eu fiz o videozinho aqui gravado, compacto, né? De tudo que aconteceu ali de sexta-feira depois das três da tarde no sábado, no domingo até hoje nesta segunda-feira pra deixar vocês ali super atualizados, tá bom, pessoal? É isso, então tamo junto aqui se inscreva no nosso canal se você parou aqui de paraquedas a gente tem uma transmissão ao vivo sempre de segunda a sexta-feira a partir das duas e quinze da tarde tem vídeo no canal todos os dias da semana de segunda a segunda, tá? Segunda a sexta é comigo aos sábados e domingos é com o Aron Tura ele sempre traz aí exclusivas informações atualizadas pra vocês, tá bom, pessoal? Acompanhe o Aron também no programa Tarde é Sua ele vai sempre às terças e quintas lá no programa da Sônia Abrão na Rede TV aqui também tem shorts que é aqueles videozinhos de um minuto que a gente deixa vocês também atualizados de tudo que acontece notícias urgentes enfim a gente tá sempre noticiando aqui siga o TV Foco nas redes sociais TV Foco Oficial vá no nosso site também tem matéria todos os dias 24 horas por dia, tá bom? e vai lá no meu Instagram tá? Diego Laureano me achem lá me seguem eu vou seguir vocês de volta e a gente vai ali compartilhando aumentando elevando a nossa família TV Foco, tá bom? saiba que é um prazer imenso ter vocês aqui comigo, tá? amo muito a sua companhia então te espero aqui amanhã no nosso ao vivo a partir das 2h15, tá bom? fica com Deus beijão e tchau, tchau até amanhã